Alô galera, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Cabo Velho. Beleza? Hoje, sexta-feira, dia 18 de outubro, voltamos aqui a esta bela praia de boa viagem em Niterói. Só que dessa vez não estaremos pescando ali onde a gente costuma pescar na praia, ali perto das pedras. Vamos pescar aqui, ó, no meio da praia, onde tem essas pedras aqui, entendeu? E antes de continuar, eu peço encarecidamente aos senhores e senhoras, poxa, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa o seu comentário aí, que isso aí vai fazer com que o canal cresça cada vez mais e vai ajudando aí o nobre pescador aqui, valeu? Hoje, pegamos um camarão ferrinho um pouco mais fresco, cadê? Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Estamos com um camarão, Minto, desculpa, estamos com um camarão ferrinho e pegamos um camarão aqui, deixa eu ver se eu acho, aqui ó, esse camarão aqui, que a gente comprou no Mercado São Pedro. O camarão tá um pouquinho mais fresco, o ferrinho é aquele da última pescaria, vamos ver se a gente consegue uns peixinhos aí, vamos ver se o baiano aparece aqui também pra poder vender o corrupto vivo aí, né? Mas, é isso aí, pescarei assim, linha na água, peixe no anzol, valeu? Tamo junto, pescador, aquele abraço! Ai, pescador, primeira do dia, cocoroquinha aí, vamos devolver pra vida. Eu botei a vara maior, pra quem não sabe, a minha outra vara quebrou, eu tô usando essa aqui ultralight e tô fazendo uns arremessos aqui na beirinha. Vamos devolver logo essa cocoroquinha aí pra vida, valeu? E vamos pra mais um arremesso aqui na beira da praia de Boa Viagem. Vamos devolver, vamos devolver pra vida aqui, ó, a água tá limpinha, cara! A água hoje tá limpinha, é isso aí, tamo junto, pescador! Galera aí, ó, alô galera aí, ó, saiu, saiu mais um peixinho aí, saiu mais um peixinho aí pra galera aí, ó, Ó, o camarãozinho aí tá dando resultado, tá mais um peixe, vamos dar uma olhada aí, fazer um... Aí, olha ele aí! Opa! É, meu compadre, que já dá pra ir pra panela, meu compadre, no camarãozinho da peixaria! Olha ela aí, olha ela aí! Aos pouquinho tá vindo, meu compadre! Aos pouquinho ela tá chegando! Olha ela! Aos pouquinho ela tá chegando, meu compadre! Tá vendo? E meu compadre, essa é bruta, hein? Essa aqui é bruta! E aí, meu compadre, essa aqui é bruta! Essa aqui, vamos comparar com a outra ali! Vamos ver! Opa! É, ó, 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 ó! Tá vindo, pescador! É! Aí, irmão! Tem mais, hein? Tem mais, hein? Tem mais! E, ó, detalhe, ó! Tá batendo, ó! Na ultralight! Na beirinha! Na beirinha! Na beirinha, filho! Tá batendo na beira! Na beira! Tá batendo na beira! É! Vem com o pai! Pai tá chato! Tá chato na cozinha! Tá batendo! Tá batendo! Tá batendo!